Música 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 Olha a saudade de uma maestrida Fudeira minha louqueira, tá onde Sai nada aquela cozinha Não passa naquilo Eba, você é doida a louça do Natal Ainda tá lá Ainda tá lá entrando e saindo Essa menina não lava essa louça Ela vai pensar Esse negócio de Natal Natal é só pra cidade menina Natal não existe isso Entendeu? Porque aquela outra Minha prima, a Cleide de Mundo Olha o nome Olha o nome da garota A Cleide de Mundo, aí ela veio A gente brigou Em janeiro Em janeiro A gente teve uma briga, uma porrada Puxou o cabelo da outra e tal Beleza Deu dia 24 de dezembro Ela mandou um whatsapp sonsa sonsa Oi, como é que você tá? Oi, como é que você tá? Um tatum que ela nunca levou nessa cara dela Ah, tá doida pra mexer comigo? Pode estar de pra cima de mim dia 24? Eu não respondo de bloqueia ela Na mesma hora que eu não tô doida Não tô com falsidade Aí eu não gosto de família, família pra mim eu não gosto Porque pra mim família mãe e filho Cabo, tia, tio, primo Só com falsidade menina Só com falsidade eu não gosto Entendeu? Não gosto Essa outra coisa é 20 anos Ano novo Entendeu? Entendeu? Minha garganta ta seca aqui pelo mês de 20 anos Pois essa história de ano novo É só vontade É só querendo roubar nosso dinheiro Entendeu? Que agora eles querem emplacar um branco Vender todo branco Agora nem tudo mais branco Pronto Só me dá uma água pelo amor de Deus Agora nem tudo mais branco Agora tudo mundo amarelo, tudo vermelho Diz que amou Uma mulher diz que traz dinheiro Nunca vi isso Tô aqui cheio de jóia Tudo curtido Nunca vi um dinheiro Entendeu? Eu falo com aquela irmã já Você é minha irmã? Quando é que tu vai me tirar dessa situação aqui? Entendeu? Aí ela me traz aqui, ela me traz maldade Que eu acho que eu tô Tô querendo matar aquela A cara daquela Filha da puta Entendeu? Então eu não consigo mais Tô sem chão Eu não gosto de novo Ainda bem que passou Já gravando agora dia 6 Entendeu? Acabou graças a Deus Eu não vou agora Vou esperar o carnaval 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 ninguém me segura Carnaval pra pegar aquela Como é? Como é? Aquela Cidade velha Menina Minha chega Vai no chão Que eu me tornei aí Isso Tô dando pra chegar lá no dia 6 Um mês Grava aí um mês Dia 6 De fevereiro Tu não vai me encontrar viva Que eu vou estar enlouquecida Que você é velha com tudo Vai dizer tudo Eu tô nem aí Viver Viver E não tenha vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar Eu não sei Mas eu vou estar enlouquecida Eu ando essa música Carnaval Pra me ter medo O Dexter Transcrição e Legendas Pedro Negri